E nosso cinegrafista registrou hoje uma pichação no relógio que faz a contagem regressiva para os 200 anos de Nova Friburgo. O monumento foi inaugurado em maio. Pouco depois de um mês, já foi alvo de vandalismo. Uma cena lamentável. Nós solicitamos informações à Prefeitura sobre o que será feito.